a sua companhia. Eu me lembro que foi exatamente em Porto Alegre, uma das primeiras palestras desse período pré-eleitoral na Associação Comercial de Porto Alegre, depois que concluí a minha exposição, um jornalista que é uma legenda do jornalismo gaúcho, o Polívio Braga, que se encontra aqui presente para a nossa alegria, ele concluiu que aquela palestra significava o desejo de refundação da República. E eu passei a utilizar como uma espécie de mote da minha proposta, do meu projeto de nação, nesse período pré-eleitoral. E venho hoje aqui com alegria, no Vale dos Sinos, aqui em Novo Hamburgo, para falar exatamente sobre a refundação da República, e dizer por que nós entendemos ser crucial para o futuro do país a refundação da República. Antes, eu creio que é bom rememorar alguns números que possam representar o diagnóstico exato das dificuldades que vivemos. não há como focalizar inicialmente o que a banalização da corrupção no país, como talvez o maior desserviço prestado à nossa sociedade, produziu de prejuízo a todos os brasileiros. a Transparência Internacional, que elabora o ranking dos países mais corruptos do mundo, todos os anos, e coloca o Brasil num lugar sempre de destaque entre os países mais corruptos do planeta, E, certamente, ela aventurou-se em determinado momento a avaliar o valor do rombo promovido pela corrupção no país. E, certamente, depois da Operação Lava Jato, ela se sentiu humilhada, já que os valores são muito superiores àqueles anteriormente imaginados. E, aliás, nem a Operação Lava Jato tem condições, é humanamente impossível avaliar o valor final do resultado do assalto que se praticou contra os cofres públicos desse país nos últimos anos. A corrupção, portanto, é causa fatal da descrença que hoje campeia no país, da desesperança de muitos, da fé perdida nas estradas da decepção, mas nós temos que reabilitar as esperanças da nossa gente no futuro dessa pátria. Certamente há uma causa e sobre a causa falaremos depois. Porque a consequência, e esse diagnóstico mostra com clareza, do infortúnio vivido hoje no país, você desenha analisando deste público, dívida pública, desarrumação das finanças e da administração nacional, o caos que há em praticamente todos os setores que deveriam oferecer respostas eficientes às demandas sociais e não podem oferecer. Se nós vamos considerar a dívida pública como uma das consequências da corrupção e da incompetência dos governos, nós temos que destacar que ela chega hoje, em janeiro deste ano, a 4 trilhões e 900 bilhões de reais. Ela que foi em 2008, portanto, há 10 anos, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Veja o que fizeram com o país nestes anos. Se uma organização criminosa governou o Brasil, como diz a Operação Lava Jato, é preciso conhecer o que ela fez, como fez e por que fez para que essa dívida crescesse tanto e alcançasse a estratosfera. 4 trilhões e 900 bilhões de reais. Neste ano, para a rolagem da dívida, nós necessitaríamos 1 trilhão e 800 bilhões de reais, o equivalente a metade do orçamento da União, uma cifra superior à dívida total de 2008. Obviamente, essa dívida não será paga. A dívida que vence não será paga. Haverá substituição da dívida antiga pela dívida nova, contraída, através da emissão de títulos públicos, adicionando a mais. E certamente hoje temos uma dívida correspondente a 75% do PIB e teremos, até 2020, provavelmente, uma dívida equivalente a 100% do PIB. Enfim, esta é uma realidade. Vamos a outra realidade. que é a do desequilíbrio das contas públicas e por que ocorre. Primeiro que a máquina cresceu assustadoramente. Temos estruturas superpostas, estruturas paralelas, que levou o país ao caos administrativo e à tragédia política insuportável que provoca a indignação sem precedentes na nossa história e à revolta presente, que leva o país até a uma discussão esquizofrênica sobre esquerda, direita, centro, discussão ideológica mal colocada, mal posicionada, exatamente como consequência desta revolta que cresceu no país em razão dessa desarrumação completa que se promoverou na República. a razão da pregação. A diferença de renda, como seguro-desemprego, abono salarial, auxílio-reclusão, Bolsa Família, os benefícios da prestação continuada e outros, nós chegamos a 80% do que arrecadamos. Evidentemente, vocês já perceberam que com 20% do que arrecadamos, não vamos atender todos esses setores essenciais, como educação, saúde, segurança pública, transporte, pagamento da dívida pública, e etc. Portanto, estamos vivendo... Eu tenho vários economistas, eu ouço vários economistas, inclusive, nas suas especificidades, inclusive regionais, como é o caso do Gustavo Grisa, que é aqui do Rio Grande do Sul, como é o caso do Hélio Duque, no Paraná, e outros. Ouvimos economistas da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Fiscal Independente, não há razão para seguir esta orientação de alguns que um candidato a presidente tem que ter um economista. Às vezes brinco até, se o economista for muito bom, eu apoio a ele para presidente. senão, eu retiro a minha candidatura e viro cabo eleitoral. Então, nós estamos ouvindo vários economistas. E o Gustavo me informa que esta região, ela... em 85, não é, Gustavo? em 85, ela representava 0,4% da economia nacional. Hoje, ela representa 0,2%. Caiu pela metade. Não há vida. No entanto, o setor industrial brasileiro é o que continua pagando a maior soma de impostos. nós temos três grandes desafios. O desafio fiscal, que é o saneamento financeiro do Estado, que passará por reformas importantes na substituição desse sistema promíscuo, na refundação da República, que são reformas como a do Estado, a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo. A reforma tributária é nacional, já que competimos desigualmente com uma carga tributária muito elevada que nos impede de obtermos os lucros que poderiam enriquecer a nação e beneficiar, tornar mais próspero o setor produtivo no Brasil. Então, a reforma tributária não é realizada pelos governantes porque eles não possuem visão estratégica de futuro, são imediatistas, imagens...